A gente fala com o Leoninos, né Lu? Beijo, minha mamãe! Uh, que saudade também. Olha só, Leoninos e Leoninas. Opa, que o negócio tá bonito. Ô, maravilha. Opa, que o negócio tá bonito pros Leoninos e Leoninas. É o seguinte, love is in the air. O que quer dizer isso? O amor está no ar. Tá bom? E mesmo que você olhe agora nesse momento e fale assim, Ih, esse camarada tá maluco, não tem o amor não, já passou e tal. Ou, muita calma nessa hora. Primeiro, tenha o amor próprio. Busque dentro de você toda aquela autoestima que você possa ter perdido lá atrás em função de relacionamentos abusivos que você possa ter tido. E aí você vai mudar tudo. E aí alguém pode aparecer na sua frequência hoje ou amanhã, ou até mesmo até o final da semana, traduzindo mudanças completas e fazendo você reacender aquela coisa, aquela chama, que de repente ela pode estar meio perdida. Tá bom? E se você já tem um relacionamento, é importante que você se aproveite esse momento, aproveite pra dizer pra pessoa amada o quanto você a ama. Não recolha não, não fica nessa de orgulho, né? Segura um pouco esse lado dos ciúmes, que você pode de repente colocar tudo a perder e criar obstáculos desnecessários na sua vida. Tá bom? Na saúde, caminhos abertos após as dificuldades que você possa estar passando. Não é pra você deixar de ir no médico, não, nada disso. Mas é interessante você buscar, inclusive, algumas coisas alternativas, como medicina alternativa. Um reiki, de repente uma acupuntura, ou qualquer coisa do gênero que venha a aprimorar e ajudar no processo curativo. E pra dinheiro, aí vem tranquilidade, tá? De repente você tá querendo vender um imóvel, esse pode ser um bom momento. Você tá querendo adquirir esse imóvel, mas você de repente não tá querendo fazer um mau negócio. A probabilidade é muito positiva. Você de repente tá querendo mudar de emprego, né? Tá naquele momento de falar assim, não, eu quero uma coisa nova na minha vida. Esse período será muito positivo para os leoninos e leoninas que estão em busca de algo novo. Inclusive o emprego novo e coisas novas vindo a caminho. Dinheiro também. Novidades, novos caminhos. Boa sorte pra vocês, viu? Boa estabilidade, né? No signo de leão, que legal.